Eita, diabo dos núcleos, que eu busco a minha visão, chego a doer minha cabeça, faz soar minha mão. Confunde meus pensamentos, aumenta meu sofrimento em dia de avaliação. E responde, professora, com toda a sua vida, por que é tão difícil esse tal de matemática? Vou contar uma história, prestem muita atenção. Quem sabe dessa maneira, eu respondo essa questão. Era uma vez um menino que adorava sua escola, não gostava de estudar, nós amamos o meu povo, era a fé informática, nossa fala matemática, não lembrava a minha escola. Mas acontece que um dia, o menino teve um sonho, na verdade um pesadelo, e daqueles mais medonhos. Sonhou que um diabinho que morava em seu quintal, cismou que era professor do ensino fundamental. E aquela coisa antipática ensinava matemática de uma forma infernal. Quem é você, criatura? Permita-me apresentar, sou o diabo dos núcleos e vim aqui para te ajudar. Mas eu não quero sua ajuda, e nem gosto dessa temática. Vai de reto do meu sonho, diabo da matemática. Só poderei ir embora depois que me responder, somando apenas o 1. Como se pode obter? Todos os 10 algarismos, você pode resolver. Com o silêncio do menino, o diabinho cresceu, então estufou o peito e num quadro escreveu. Multiplica-se 1 por 1, o próprio 1 obtemos. Multiplica-se 11 por 11, o 2 no meio teremos. Então, 111 ao quadrado, sem medo de dar errado, o 3 nós encontraremos. E assim continuou o diabo, com destreza e esmero, até que o menino danado pergunta ao mestre severo. Fizeste 1 ao 9, mas eu quero que ele me prove como se forma o zero. Acorda o menino assustado com a voz do professor, que pergunte aos alunos. Me responda, por favor, por que existe o zero e se o zero não tem valor? E responde o menino que acabaram de acordar. Depende da posição que o zero é preocupado. Se o zero é esquerdo, ele tem o valor. Mas se ele estiver direito, responde o professor, porque implica-se por 10 ou o algarismo anterior. E à noite o menino teve um sonho tão bonito, com o tal do diabinho que falou do infinito. Os números são infinitos, e isso eu vou lhe mostrar. Se eles são infinitos, então não pode contar. Se pode contar os números, onde isso vai chegar? O diabo dos números começou a argumentar. Se houver um número grande e você acrescentar, 1 unidade é um número, maior ele vai ficar. Então desperta o menino, dessa vez em sua cama. Precisava ir para a escola? Não tinha outro programa. Encarar a matemática, cada vez mais emblemática, e reviver seu grande drama. Mas nesse dia de aula, o menino se animou. Arriscou responder o que o professor perguntou. Somar de 1 até 100, ligeiro como ninguém, respondeu e explicou. E em meio aos aplausos, Robert nem percebeu. Que lá no fundo da sala, estava o amigo seu. Teplotax o diabinho, que ele sorriu com carinho, depois desapareceu. Naquela noite o menino foi a uma reunião, com famosos matemáticos que lhe chamava a atenção. Não conseguia o menino, com ter sua euforia, diante de tanto mestre, com tanta sabedoria. De Pitágoras a George Cantor, e alguns que não conhecia. Então o silêncio se fez e começa o ritual. Temos aqui um menino, uma aprendiz genial, que recebe da ordem, uma estrela especial. Foi sua mãe cuidadosa, quem não conhecia. Interrompeu seu sonho, mas dessa vez o menino se espreguiçava risonho. O que é isso, moleque? Junto com o telegrama, parece mais um convite. Junto com o pentagrama? Vou longe ao Palácio dos Nômeros, jantar com os meus amigos. Agora sou o Pitágoras, não se preocupe comigo, pois a tal da matemática não me oferece querido. Tchau. E aí